E aí, galerinha, beleza? Bem, eu estou aqui para dizer que gravei um dueto com um rapaz muito simpático E vou mostrar para vocês, não esqueçam de subscrever o meu canal, gostar dos meus vídeos, amar minha barba E depois qualquer coisa de limpeza, chama Zaza, que a Zaza vem, Zaza vem cá, Zaza É ali, Zaza, abaixa, Zaza, Zaza, Zaza bochichuda, até logo, pessoal Tô de olho em você, hein? Vai, safada Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Faz o que fez e me pede pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo e tomo no ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo e tomo no ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e me pede pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu um sonho que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo e tomo no ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo e tomo no ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Pois é, safada Vai, safadão! Cromo no ciroque Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah